E aí Boa tarde amigos do Dimensão News Estamos aqui a beira mar de Tramandaí nesta quinta-feira pra você quinta-feira de agosto né pra você ver juntamente conosco as condições do tempo e do mar aqui junto a plataforma marítima um mar tranquilo calmo hoje né nesta quinta-feira que antecede final de semana temperatura chegou cedo hoje de manhã fria aqui no Litoral Norte né estávamos com uma temperatura aí de onze graus hoje de manhã bem cedinho aqui em Tramandaí na capital das praias agora já subiu um pouquinho temperatura quatorze graus e nós estamos a beira mar mostrando pra vocês as condições do tempo aqui do Litoral Norte ainda continuam as buscas sobre o corpo do menino desaparecido nas águas do Rio Tramandaí o menino de sete anos que a mãe acabou matando ele semana passada há sete oito dias atrás e jogando o corpo do menino de sete anos nas águas do Rio Tramandaí o corpo de bombeiros continua as buscas já saiu agora do Rio Tramandaí e da lagoa aqui do armazém rumando pela costa do mar em direção a Santa Catarina e também a direção sul trabalhos de helicóptero ele perdão de helicóptero da polícia civil drones também três barcos bote tanto do corpo de bombeiros como da patrão e também da marinha do Brasil equipes fazem varredura por terra para ver se o corpo apareceu boiando a beira mar ou se deu na costa gaúcha mas até agora completa-se o oitavo dia de busca do serviço de resgate até agora dessa operação é nada é zero tivemos também na delegacia de polícia civil continuam as investigações sobre o caso por outro lado também voltando à temperatura então essa temperatura dessa quinta feira 14 graus em Tramandaí temos hoje à noite o jornal da noite do dimensão news com informações para você sobre esse caso dessa operação do garoto de sete anos o Miguel para você que está junto conosco nosso boa tarde obrigado pela preferência não sei se nós temos alguém por ele já temos então vamos dar uma olhadinha então para mandar um abraço quanto isso você fica a imagem do mar aqui da plataforma e a gente manda um alôzinho todo especial para você nesta quinta feira edmilson da rosa edmilson da rosa é isso é charlane charlane também tá ligado junto com a gente quem mais vamos mandar um abraço para o pessoal de porto alegre pessoal que nos mandou muitos alôzinho para dimensão news pessoal de porto alegre pessoal de gravataí no vamburgo esteio sanopoldo esse pedaço aí né de quem sobe a serra é uma alôzão também todo especial para o pessoal aqui de arroz de sal capão da canoa né e a temperatura fria beira mar desta quinta-feira hein tivemos inclusive hoje de manhã quando acordou aqui no litoral norte uma neblina uma chuvinha bem fininha hoje pela parte da manhã depois parou e ficou esse tempo frio né mas pelo menos não chove lídia chaves lídia chaves está conosco aqui também no dimensão news obrigado lídia abraço para você valeu a companhia a ser lei também né ser lei quero mandar um abraço para campo bom em campo bom aí da santos aí da santos mais alguém um abraço para esteio vai uma alôzão aí para esteio renato renato vamos ver alô renato tem que mandar a cidade também renato tá pra gente poder mandar um alôzinho para vocês pessoal de florianópolis floripa obrigado pela companhia de vocês também tá aí o pessoal de osório santo antônio da patrulha a lourdes ferreira a jaqueline aires jaqueline aires é minha parente jaqueline é jaqueline aires minha parente sobrenome aires aí ó que bom vamos ver essa aparentada tá aparecendo aqui nós estamos mostrando um pouquinho nossa câmera tá mostrando um pouquinho da beira do mar valdereza também tudo bem valdereza grande abraço para você hein obrigado pela companhia e essa é a nossa matéria mandar um alôzinho para você mostrar aqui o mar perto da plataforma marítima né estamos hoje pessoal lá de sapucaia do sul também mandando um abraço esse frio todo aí ó mandar um alô para sapucaia do sul pessoal que tá junto com a gente por aqui alô sapucaia do sul obrigado pela companhia de vocês muito bom essa é a nossa plataforma marítima detra manda aí e o frio pegando né gente obrigado pela companhia quero deixar um abraço para vocês novo hamburgo lá também novo hamburgo olha só hein alô novo hamburgo aquele abraço tamanho do rio grande para vocês obrigado pela companhia né são vocês que fazem a nossa companhia e são vocês que fazem a nossa audiência do dimensão news esse canal de jornalismo informação que nós temos detramando aí do litoral norte para todo mundo né olha aí só quero deixar para vocês também jornal de dimensão aqui na nossa região há 27 anos o jornal impresso escrito em papel 27 anos completando agora esse ano muito obrigado pela companhia vamos ver se a gente tem mais alguém para encerrar então fica um grande abraço para todos vocês obrigado pela companhia e a gente volta em qualquer momento das ruas da cidade obrigado pela companhia José Bueno para o Dimensão News tchau 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 tchau